Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Uma série de Pixelmon 5.0 E bom galerinha, no último episódio O que a gente capturou? O que a gente capturou? Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Eu vou tentar dar um rolo aqui com ele Mas beleza, bom, eu vi muita gente falando Ai, vocês usaram o Game Mode Galera, mano Eu e o Luiz ficamos pra gravar os dois vídeos ontem Pra quem não sabe, o Luiz também grava a visão dele Nessa série aqui Mano, a gente ficou mais de 4 horas E não tem nada aumentado Spawn rate, nada A gente só corta o vídeo pra vocês Mas a gente ficou mais de 4 horas no servidor Você tem noção do que que é isso, velho? A gente fica igual um idiota A gente ia almoçar Beleza, voltava Ai a gente ia, sei lá, fazer outra coisa Voltava Então, mano É complicado Então, mano Galerinha que tava falando Relaxa Que se fosse pouco spawn O Pokémon ia ficar parado, beleza? Então, é isso aí, galerinha Bom, eu queria falar pra vocês Que se esse vídeo aqui chegar a 10 mil likes hoje Amanhã eu faço um vídeo de meia hora Beleza? Então, mano, vamos deixar muito like aí no vídeo Beleza? Porque eu sei que vocês conseguem deixar Que ontem pegou 10 mil likes Então, mano, muito obrigado aí, galerinha E tamo junto Beleza? Bom, eu vou dar mais um rolê aqui, mano E por que que é tão fo... Aqui não vai spawnar nada agora Porque é de dia, né, mano? É de dia, então, mano Acho que melhor nem tentar Eu acho que eu vou me matar, velho Pra eu voltar lá pra casa Porque faz um tempo que eu não vou em casa Então, acho que eu vou fazer isso Será, mano? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Beleza, então Só vou ver se a montanha aqui Se não tem nada Se não tem nada Acho que não tem nada não, né? Não vai ter nada O Pokémon é esse? Ah, não Não quero ele Vou te sair daqui Beleza, matei Beleza, beleza, beleza Nascer aqui em casa Tudo certo, tudo certo Bom O que eu quero fazer, galerinha? O que eu quero fazer? Eu quero Upar esse Frogadier Aqui, mano Pra level alto E também quero upar esse bichinho aqui, velho O Baltoy Baltoy Deixa eu ver a nature desse Baltoy aqui Ele aumenta Special Defense Nossa, mano Que Pokémon sinistro, mano Ele é de Terra e psíquico, mano Caraca, mano Olha Olha, ele tem ataque normal De terra Isso daqui Qual que é o ataque? Que é É de rock, né? De rocha Não sei E psíquico Psybin Caraca, mano Que cara bom, velho E isso daqui é o que? Isso daqui é o Modest, né, mano? Com especial ataque aumentado Então, velho Vai ser bem legal Porque isso daqui Acho que o meu grenade é perfeito Entendeu? Então vamos upar ele, mano Vamos upar ele Vamos upar todos, na verdade Vamos lá, então Cadê? Aqui, beleza? Deixa eu vir aqui e realar Nossa, olha o tanto de Pokémon inicial que tem aqui O Farnakim também tá aqui Nossa, mano Muito, muito louco, mano Sério Muito louco Tá, e quantos levels faltam? Caraca, faltam 19 Não, faltam 36 Não, 36 não Faltam 17 Nossa, vai demorar demais, velho Vai demorar demais, cara Nossa Senhora Pisericórdia Pisericórdia Amado, mano Vamos ver que level que você é Nossa, que susto, mano Que susto, velho Meu Deus do céu Tá Ele vai precisar de muito level, mano Tipo, muito level Tipo, muito level Tipo, muito level Então, que eu Mano Eu acho que eu vou upar em off, mano Que vai demorar muito, mano Vai demorar demais, 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 demais Deixa eu ver se eu acho um Pokémon level alto aqui, mano Pra eu jogar ele em cima Ó, 30, mano 30 já dá pra brincar, né 30 já dá pra brincar Vamos ver quanto de XP ele ganha Vamos ver Vou usar isso daqui Não vou tirar nada Nossa Senhora Arrebentou Ó, level 20 Level 20 A gente perdeu o Smokescreen Eu não gosto desse ataque Beleza Belezinha, belezinha, belezinha Beleza Bom Eu vou upar então em off, mano Porque eu acho que não compensa Vocês vendo eu upar o Pokémon Que é até meio chato, né, mano E quando ele for upar Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então eu já volto Bom, galerinha Depois de muito tempo, mano Upando esse chato Agora vamos lá Joga aqui no Raichu Vamos colocar o Lattes, né Porque a gente tem um Lattes Caraca, ele deu Foi efetivo Ele dá um Dragão Brito aqui Matou Não, pô Tá brincando comigo, né Tá brincando Tá, vamos jogar aqui no Caso também, vai Olha o Caso aqui, Luiz Olha o Caso aqui Olha como ele vai, mano Tá, beleza Nota aqui rápido Beleza Tchau Obrigado Ai, não, pô Ainda Que cara chato Meu Deus do céu Ah, não vou ver, não O cara não quer Eu gosto de expectativa Mas esse daqui é o Greninja perfeito, mano Ele é legal, né Só não é mais perfeito que eu Lógico que é, mano Você nem é perfeito Nossa Tadinho Eu vou salvar Ah, eu ia salvar ele, mano Tá bom, então Usa o teleporte, então Ia te salvar, mas tudo bem Mano, eu quero evoluir o meu Baltoin, mano Eu quero, sei lá Eu gosto da evolução dele Olha esse Pokémon, Luiz Isso daqui, mano Ele tem ataque normal Tipo, de terra De rocha Sei lá É, mano Nossa, ele é muito sinistro, mano Ele é muito sinistro Olha, ele é calmo É, a nossa dele não é boa, não Mas, mano Ele é muito louco, olha isso Olha que suavão que ele tá, mano Certeza que ele deu um peão Olha aí Ele é um peãozão Meu Deus Vamos pagar o Pokémon Vai, mano Meu pai amado Tá Falta quanto? Não, não falta muito, eu acho Aí, ó Comecei aí na frente, é legal Ê Boa Aí, eu jogou Latios Eu precisava do XP Sherry, né, mano Ia saber mais fácil fazer isso Nossa, não Matou com hits Já foi melhor que Latios Beleza Caraca, ainda não opô Que cara chato Misa Não parece melhor Acho que não Sim, quer apostar? Acho que não Quer apostar 12 Pokébolas? Ah, porque 12, mano Ah, sei lá, eu gosto de 12 Ah, mano, tá Ô, caraca Tá Vamos dentro da Acha aqui Algum outro Pokébola Eu acho que ele nas montanhas deve ter, mano Vai de Latios dar um rolêzão É verdade, né, mano Nossa Tá muito moscando Nossa, eu sou muito burro, mano Alô Ah, mano, você tá dando um rolê de Latios, mano Ah, eu sempre dou um rolê de Latios, mano Eu vou dar de Suicune É, mas você não pode voar, mano Ah, mano, eu vou arrumar um Lug Ah, mano, você perdeu vários Lug, mano Dois Tá, vamos ver aqui se tem algum level alto Aí é meio copio pra treinar Pokémon Não, aqui é meio, mano Vai pra trás lá Tem uma montanha lá pra trás Vai reta aí, ó É montanha lá Sempre tem Pokémon forte Vamos ver, vamos ver Aqui? Pode ir reta aí, aham Pode confiar Ó, tem uma vila aqui Sim, ali na frente, ó Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Aí na frente Aí na frente da Nebinha Aí é outro lugar bom Aqui? Aham Aí é meio nas Pokémon level alto Que é do lado do pântano O pântano ali na esquerda, ó Ué, nossa Ali tem um pedioto, mano Agora ele vai passar Ele for 30 a mais esse pedioto Mas eu vou me certeiro Calma, vamos lá Agora vai Nossa, eu errei, mano Tá, agora vai, agora vai, agora vai Vai Tá, pedioto, vai Tchau, tchau, tchau Beleza 36 Ai, mano Eu quase cancelei, mano Falei, cara Doze Pokébola Ah, mano Isso aqui é doze Pokébola mesmo É, mano Ah, mano Agora ele vai virar um graninja perfeito Será que ele vai ficar grande? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não, ganha do meu chestnut ainda Vai, 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 vai Ai Que bonito Ele é muito bonito Mano, eu vou colocar esse ataque, galera Senão vocês vão me... Não, vamos te xingar Igual estão me xingando Mas eu gosto desse ataque Ele é mó bom, mano Ah, mas ele é bom pequenini Mas você vai estar na minha equipe, tá, cara? Olha, mas o meu... O meu inicial não vai... Sabe qual é o cantor favorito do graninja? Qual, mano? MC Sapão Nossa Muito ruim, Luiz Ótimo Muito ruim, muito ruim Tá, eu queria pegar algum pokémon novo hoje Não sei Eu queria fazer, na verdade Começar a fazer a nossa área de breeding, galera Pra começar a bridar os pokémons, né, mano? Mas sei lá, velho Vamos ver É um Premier Ball Beleza Ahn... Tá, não vai ter nenhum pokémon legal aqui, eu acho Não vai ter nenhum pokémonzinho legal Eu tô bem triste, viu? Bem triste Tá, eu queria voltar àquela área Que a gente tava pegando os lendários Lá no oceano profundo lá Mas eu acho que não vai se falar nada de dia agora Meu amigo, e é muito longe lá Quantos metros é a luz daqui? Ah, dá uns Wolf aí Dá uns 8 mil metros, mano Dá uns Wolf aí Por que Wolf, mano? Porque você é grande Ah, mano Mas... Ah, mano Por que que tem? Ah, mano Eu não sou grande, mano Tudo lá de pão, dá, mano O que que tu vai dar? Ai, que chato Cando, aí dá o rolê de látios Me dá o látios, então Não, mano Látios é meu, mano Meu látios Deixa eu relar o látios aqui, mano Que me dá agonia, sabia? Muito ruim E, mano Eu queria fazer o meu zombigários Mas não vai dar, mano É muito difícil Cair um raio bem na cabeça dele, velho É quase impossível, eu acho Tá, acho que não vai ter mais nada Que eu queira pegar por aqui Eu vou voltar lá pra Pra nossa vilinha Na verdade, eu vou ali naquela montanha, mano Deve ter algum pokémon level alto aqui Não é possível, mano Eu vi dois Charizard aí Charizard Ai, que agonia que me dá Charizard Charizard Ótimo Mano, não vai ter nada aqui, mano Sério Sério isso Nossa, mano O Onix tá bonito, né, mano Olha Olha isso, mano Nossa, eu quero ele Acho que eu não quero não O Onix é mó fraco No desenho ele é mó forte Mas aqui é mó fraco Tá Não vai ter nada, eu acho Aí tem, aí rola Bom, galerinha Já sei que pokémon que eu quero pegar E é esse bichinho aqui mesmo Esse bichinho aqui mesmo Ah, mano O que? Eu quero ele Vamos ver Vamos ver se ele entra 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 Entra, entra não Não entrou Mano, eu peguei o de Tintar com uma pokébola Vai, 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 vai Pega você ali, mano Vou pegar também, mano Ah, eu vou ter que batalhar contra ele Vou usar o Greninja, vai O Raulter O Greninja Hum, faz tanta diferença Pokémon normal, velho Vamo lá Tirou umas vidas hein Vou dar um round agora, beleza Tá suave, suave Mano só vou pegar porque eu já vi esse pokémon no desenho É mano, ele é do Ash Não é mano, do Ash Ele não lá entrou Esse daqui, não, eu usei a Premier Ball Não era pra eu ter usado, porque eu quero Eu vou começar a pokebola, mas agora já era Vai Nossa, você quebrou minha pokebola especial É sério isso? Vai 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 entra entra Nossa que cara chato Ele vai morrer se o der Acho que bom é Se eu te matar também eu não ligo Nossa ele é forte Ele tá arrebentando o meu Greninja Vai 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 Entra logo vai figa nessa pokebola Meu Deus do céu ó ai meu deus é lendário agora você virou o que eu tô encontrando o mega grilhinho de sinistro não vai ficar meu deus eu não sei acho que ele deve achar na sua lendária mano isso aí mesmo pode não precisa ficar não agora capturei boa boa vou pegar eu aqui também mas só bateu ali de não nunca mais nunca mais vou fazer aquele negócio de do pokémon forte ficar na outra boa como outra bolsa e golfe o tiranitar mano oi snorlax vai mano fica aí mano vai o fome fica aí mano vai o fome fica aí vamos ver se ele ficar na hora que eu vou falar com o jeitinho deixa eu atacar a pokébola que ele vai entrar ó vai o fome vem na pokébola beleza mas eu desisto dele vai eu desisto só quero ver meu pc agora eu quero ver aquele pokémonzinho olha que bonitinho mano olha que bonitinho mano ele é fada e metal sério isso caraca ele tem ataque nossa que cara é sinistro velho caraca gostei mano ele aumenta o que ele aumenta o ataque e diminui a defesa é o pokémon se for ver depois eu vou ver ele certinho e ver se eu treino ele ou não beleza mas é isso aí galerinha então eu espero que vocês tenham gostado um beijo pra vocês um abraço e tchau tchau